Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Conversas da Bola. Estamos de regresso ao futebol, por isso mesmo convidámos Cristian Ponde, um ex-jogador do Sporting, que estava no Carpatti, que também acabou por sair depois de rescindir o contrato. Vamos falar sobre toda a carreira, que ainda tem muitos anos pela frente, assim o esperamos. Cristian, bem-vindo. Tu nasceste na Roménia, mas tens dupla nacionalidade já de há muito tempo. Queria primeiro perceber como é que se dá a tua vinda para Portugal. Antes de mais, obrigado pelo convite. A minha vinda para Portugal começou, foi os meus pais, que foram à procura de uma vida melhor, a nível de estilo de vida, de conforto. No início veio só os meus pais, fiquei a minha irmã lá um ano. Entretanto, viemos os dois, estávamos no Algarve. E eu, desde muito cedo, comecei logo a jogar futebol. E esta tua adaptação, existem muitos casos de crianças como tu, que vêm dos países de leste e se adaptam muito rápido a Portugal. Também foi assim contigo? Sim, posso dizer que era muito novo, tinha oito anos, a adaptação foi fácil, a língua não é muito diferente, o facto de ser latim também ajudou muito, e rapidamente gostei do país, é um país giro, quente. Claro. Começaste a jogar futebol, sensivelmente aos oito anos, logo quando vieste, mas na Roménia não tinhas qualquer contacto com o futebol. Como é que se deu depois esta paixão? Começou aqui só a jogar com amigos de futsal, neste pequenino, até que um amigo nosso de família falou com o meu pai e disse para eu experimentar o futebol de sete na altura, e foi assim que surgiu. E aos dez anos, já eras seguido por Benfica, Sporting e Chelsea, de acordo com as notícias da altura, o que é que recordas desta altura ainda muito novo? Lembro-me que na altura fui para o Olhanense, na primeira época era muito jovem, mas não teram-me a jogar no escalão acima, comecei a fazer muitos gols logo no início, e passado pouco tempo um senhor Edgar Borges falou com o meu pai, disse que havia interesse do Sporting, e foi assim que surgiu, entretanto veio o Benfica, entretanto chegou o Chelsea, e foi assim. Naquela altura não tinhas noção do que é que estava ali a acontecer? Não, não, não tinha, eu só queria jogar à bola, não tinha noção da dimensão da notícia que foi, ou que era o Sporting, ou que era muito menos o Benfica. E porquê ir para o Sporting? Na altura até foste notícia nos telejornais, com reportagens, quando tinhas 10 anos, quando se dá a tua ida para o Sporting, porquê estas coisas? Na altura sabia que o Sporting tinha, depois informei-me, claramente, dos meus pais e com colegas, o Sporting tinha uma boa formação, faziam bons projetos, criavam bons jogadores, e na altura estavam Mários Nicolai, o Romeno, e eles ajudaram-me muito na vinda para o Sporting. Tive reuniões com ele e tudo. E nesse início, ainda treinavas em Olhão, e vinhas só, aos fins de semana, jogar pelo Sporting? Quando eu decidi vir para o Sporting, o acordo da resta era muito jovem, porque eu não tinha idade para viver na Academia. Fiquei seis meses, não um ano. Fiquei um ano a treinar no Olhanês e vim ao fim de semana jogar, até que depois cheguei a entrar na Academia um ano mais cedo, eram aos 14 anos, entrei aos 13, e foi assim. E fazes depois toda a formação no Sporting, como é que analisas esse teu percurso? No início foi complicado, não é? Porque estava nos pais, vivei sozinho na Academia, em Alcoxete. Somos crianças e, na altura, não ligamos muito, passamos rapidamente por esse processo, mas foi uma altura gira da minha vida. aprendi muito bem a ser uma boa pessoa a nível de formação, eles também ajudam muito. E a nível de futebol, claramente, é uma das melhores academias da Europa e do mundo. No teu primeiro ano de júnior, já és regular na equipa B. Foi sempre assim também, ao longo do teu percurso, sempre um passo à frente dos outros? Sim, posso dizer que sim. Na altura, quando era infantil, jogava nos iniciados, quando era sub-16, jogava nos sub-17. E nos júniores surgiu, no primeiro ano de júnior, surgiu algumas oportunidades para a equipa B. E no final dessa temporada, já era chamado com a regularidade. E na temporada seguinte, queria saber como é que é receber a mensagem, ou o telefonema, não sei como é que foi, a dizer que irias seguir com a comitiva para os Estados Unidos em estágio da equipa A, ainda como júnior. Aquilo foi, nessa época de júnior que estávamos a conversar, o meu treinador era o Abel Ferreira, e o ano acaba, eu depois sou sub-19, e o Abel vai para a equipa B, e chamam a mim, mais dois ou três colegas, para fazermos a pré-época. E no final da primeira semana de treinos, fazemos um jogo de treino habitual contra a equipa A, e acabou o jogo, fomos todos de fim de semana para casa, tínhamos folga, e recebo uma chamada, a dizer que tinha sido convocado para fazer parte do plantel da pré-época da equipa A, e foi assim que surgiu. E estávamos à espera? Não, sinceramente não estava. O que é que sentiste naquela altura? Não, fiquei, estava, o nosso objetivo é chegar à primeira equipa, e ainda por cima eu com a idade de júnior, tentado só uma semana na equipa B, fazer os trabalhos de pré-época, e fiquei muito contente. Ao longo do ano apenas jogaste na equipa B, nessa temporada, foi devido à lesão, ou houve algo mais para não conseguires ficar na equipa A? Depois da pré-época, estive com eles mais ou menos um mês e pouco, a trabalhar com eles, mesmo depois quando voltámos dos Estados Unidos. Entretanto, chegou o Montero, e chegou o Slimani, e o Mr. Jardim conversou comigo, disse que ia voltar para a equipa B, mas que ia-me observar de perto, o acompanhamento, jogou com regularidade na equipa B, e estava mais próximo da equipa A. Era uma questão de crescer, ter jogos, ter minutos, e o que aconteceu depois foi, nessa fase, também era, costumava ir à seleção, era chamado com regularidade, nessa fase, acho que lesionou-me numa altura muito, muito crítica, que no final dessa época, tinha a fase final do europeu, sub-19, e provavelmente, estava a jogar com regularidade na equipa B, e se calhar ia ser chamado outra vez para a equipa A, na próxima época, para fazer a pré-época, e lesionou-me nessa fase. que te tira também, a hipótese de estar no Mundial de Sub-20. Exato, entretanto, depois o Mr. Jardim também sai do Sporting, o Mr. Abel também vai para o Braga, eu demoro ali um bocadinho de tempo, é uma lesão, com um período de tempo, um bocado longa, demorei ali um bocado, a voltar à forma que estava, e acabei por perder também o Mundial de Sub-20. E em 2014, 2015, já és parte ainda mais integrante desses trabalhos da equipa A, e chegas mesmo a estrear-te. Sim, sim, e cheguei, se não me engano, o primeiro jogo oficial, foi com o ministro Marco Silva, contra o Bolognese, mas foi muito, foi o que eu lhe digo, era um processo que, se calhar, se tivesse tudo corrido bem, sem estas pausas, e sem, neste momento terias estado, com a experiência também da seleção, teria tido outra visibilidade. Entretanto, continuo na equipa B, a oportunidade depois foi mais difícil de surgir, e acabei por ir para o Covilhã, um ano a seguir. E antes de ires para o Sporting da Covilhã, Jorge Jesus chega ao Sporting, 2015, 2016, aí fechou-se mesmo todas as janelas para ti, ou ainda houve alguma hipótese de te mostrares ao Mr. Jorge Jesus? Aí houve só, só fui chamado mesmo para treinos, nunca, para a época não cheguei a fazer, nem nada, e aí senti, eu senti que naquele momento, naquele espaço, no Sporting, tinha que, estava a ser mais difícil do que anteriormente. e a saída para o Sporting da Covilhã, é também por causa disso? Também, na altura, fui eu e mais um colega emprestados para lá, o treinador, o Mr. Filipe Gouveia, insistiu muito que eu fosse, já me conhecia, e então queria que eu fizesse parte do plantel, e eu, como já tinha estado dois, três anos na equipa B, achei bem por ir, experimentar um balneário diferente, com uma equipa mais madura, com outro tipo de objetivos, e foi bom para crescer. Como é que correu esse ano? Correu bem, podia ter jogado mais, é verdade, mas o tempo que joguei, também tive, nessa época, tive uma lesão no joelho, mas nada de grau, foi uma lesão de dois meses, mas pareceu que não, fez ali um bocadinho de diferença para voltar outra vez a estar bem fisicamente, mas acabei bem a época. E em 2017, 2018, regressas ao Sporting, alguma esperança de ficar na equipa A? Na equipa A não, na equipa A não. Tinha a esperança de voltar à equipa B, e fiquei, fiquei na equipa B, mas já com o objetivo de fazer uma boa época, e depois, já tinha mais dois anos de contrato, e vou fazer uma boa época, e se não for, no final da época, se não for para ficar na equipa A do Sporting, então com uma equipa de primeira liga, em Portugal ou fora de Portugal. Sentes que, de certa forma, se tivesses mais oportunidades, poderias ter vingado no Sporting? Eu acho que, aquilo que eu lhe disse há bocado, eu acho que foi um bocadinho o timing, como as coisas aconteceram, tanto da minha lesão, depois, na fase que foi da transição de futebol de França, então foi apreciado. E acho que também é preciso um bocadinho de sorte, e que as pessoas que trabalham e que te apoiam e que acreditam em ti, naquela altura, no Sporting, havia muitas mudanças, tanto treinadores, como diretores, como presidentes, não é? E acho que eu também levei um bocadinho por tabela, mas acredito que se tivesse tido mais oportunidades ou o timing tivesse sido diferente, acho que sim. Em 2018, 12 anos depois de chegares ao Sporting, terminas o teu vínculo. Como é que foi essa saída? Pacífica ou nem por isso? Foi, foi pacífica, foi no final da época, foi no ano que tínhamos que a equipa B de divisão, portanto, a equipa B terminou, já não tinha idade para jogar no Submit 3 e não ia ser chamada para fazer parte do plantel da equipa A e estava em ultimão de contrato. E conversámos e chegámos a acordo mútuo, que era o melhor para a minha carreira e para o Sporting naquele momento e foi isso que aconteceu. Fazendo o balanço destes 12 anos, que são muitos, sentes que não foste aproveitado ou foste um caso mal gerido alguma mágoa com o Sporting? Não, mágoa não. Acho que foi um caso mal gerido. Principalmente, acho que foi isso. Vais para a Ucrânia, Carpathia, um mundo à parte, a Ucrânia, completamente diferente, como é que surge o convite nessa altura? Foi através do meu empresário que foi contactado pelo treinador José Moraes. Ele já me conhecia. Ele tinha acabado de chegar ao clube mais ou menos há um mês. Durante o mês de agosto houve conversas, ele precisava de um avançado e encaixava bem no perfil do jogo dele. E eu, como não ia ficar no Sporting, como não queria experimentar uma coisa, eu só queria jogar. Naquele momento, só queria mesmo jogar, não queria muito saber do dinheiro ou a nível de salários e tal. Estava só preocupado em jogar e acabei, falei com ela ao telefone, convenceu-me e fiquei entusiasmado e acabei por ir para o Carpato. Foi fácil adaptar-se à Ucrânia? Não foi. Foi um bocado complicado. Tive a sorte de ter treinador português, a equipa técnica portuguesa, mas, de resto, a língua é completamente diferente. As pessoas, a cidade, a mentalidade, ainda vivem muito a base do comunismo. No início não foi fácil. Foi uma primeira época em termos de rendimento muito boa, diria eu. Tiveste convites para ir, talvez, para um campeonato mais competitivo? No final dessa época, sim. Tive convites, só que, como na altura assinei três anos, tinha completado a primeira época no Carpato e o objetivo deles era venderem-me e abusavam um bocadinho nos valores que podiam e acabaram por complicar a saída até que foi impossível. Tive que continuar lá. mais seis meses. Continuaste mais seis meses e acabaste depois por rescindir. Como é que se deu também esta saída? Tal como no Sporting, foi pacífico ou já foi diferente? Já foi diferente esta. Estes seis meses, acho que, no Carpati, já foram, na minha opinião, já foram a mais. Eu, quando acabo, quando termino a primeira época lá, sinto que, ok, já fiz tudo o que tinha para fazer aqui, preciso de uma coisa melhor e eles não me estão a dar essa liberdade. E fiquei ali um bocado preso ao Carpati pelo número de anos que assinei com eles no contrato e acabei por ficar porque tenho que representar o clube, tinha contrato com eles, só que formaram um plantel não tão competitivo como na época anterior, os resultados não apareciam, tínhamos um bocado de pressão dos ADFs também e estas coisas todas juntas com atrasos de pagamento porque é público lá na Ucrânia que eles estão com problemas financeiros, chegámos ao acordo e o melhor foi a minha saída. E esse acordo, abdicaste tu ou abdicaram eles? Abdiquei eu. Só para te poderes libertar, neste caso, do futebol ucraniano. E agora, Cristiano, rescindiste antes do dia 31, apesar disso já está difícil para entrar em alguns campeonatos e noutros, como o português, já está impossível. O que é que queres para ti nesta fase? Neste momento, até o verão, só quero jogar estes quatro meses, estar bem fisicamente e no verão espero encontrar uma equipa já que me dê alguma estabilidade que consiga estar tranquilo sem estes problemas todos a nível financeiro de atrasos numa liga boa de uma equipa que joga bem futebol. Portugal ou estrangeiro? Tanto faz. Mas há alguma preferência? Preferência? Eu gostava de voltar ao futebol português. Acho que ainda tenho... Fiquei um bocado, se calhar a minha imagem ficou um bocado manchada pela última onda da equipa B que deixamos divisão e sinto que caminhei ainda para a Ucrânia jogando numa primeira liga que é a competitiva. Estou outro jogador, estou mais experiente, mas se calhar teve pouca visibilidade para o nosso campeonato porque são países muito distantes, são ligas muito diferentes e se calhar não... Na Ucrânia não acompanha o futebol português e em Portugal não acompanha o futebol ucraniano. É muito assim. Agora mais, também por causa dos treinadores portugueses, mas sim, acaba por ser uma realidade disso que dizes. E jogaram na Roménia alguma vez te passou pela cabeça? O teu país? Seleção. Campeonato primeiro? Sim. Sim. Tive uma proposta no verão, por acaso. E mais uma vez o Carpato, por causa do entendimento entre clubes, não consegui ir. Mas não vejo com maus olhos. Mas depende muito da equipa também, dos objetivos da equipa. Perguntava-te isto porque és rumeno, rumeno e português também, mas na Roménia certamente são poucos os que conhecem o Cristiano Pond e jogando lá talvez pudesses dar esse salto para a seleção rumena e isso passa de certa forma pela cabeça. Ainda tens muitos anos de carreira pela frente? Sim, sim. É um objetivo que não está, ou uma meta que não está apagada da minha cabeça. Agora é passo a passo. Não quero ficar parado até o verão, até o final desta época, que é o mais importante. e depois estou seguro que vai correr tudo bem. Por Portugal, Força Internacional jovem, sub-17, sub-18 e sub-19 e a partir do sub-19 acabaram-se as oportunidades para ti na nossa seleção. Porquê? Tem a ver com aquilo que conversámos. Eu era um jogador que era sempre selecionado para o Mr. Helio, a nossa geração, 95. na altura perdi a fase final do europeu sub-19. No ano seguinte, temos o Mundial de sub-20, ele era mesmo treinador. Chegou-me a telefonar, a perguntar como é que estava fisicamente. e na altura chego a ser convocado para um estágio e depois tenho um problema muscular que há porto não aí também. E depois o resto, o resto do Mundial e sou 21, acho que já tem muito a ver com o sítio onde estás a jogar. Tanto no Covilhã e tanto no Sporting Bay, às vezes, havia jogadores que estavam já na Primeira Liga e se calhar estavam numa posição melhor que eu naquele momento. Claro. Já falaste de objetivos a curto prazo, jogar até o fim da época para manter esse ritmo e estares bem fisicamente e a longo prazo. Gostavas de voltar a representar o Sporting? Acho que sim. Acho que sim. E achas que seria possível? Trabalhas para isso? Trabalho. Trabalho. Olhando aqui para a tua carreira, foram muitos os craques com quem partilhaste o balneário. eu fui ver todos, não apontei os nomes, mas fui ver todos. Mas queria perguntar para ti, qual foi o melhor com quem dividiste o balneário e com quem jogaste? João Mário. E porquê? Pelo nível técnico e tático. É muito bom, é muito inteligente. Ao longo da entrevista falaste também de alguns treinadores, um deles, o Abel Ferreira, foi o treinador que mais te marcou em todo o percurso até agora. O Abel, na fase de transição e a forma como ele conseguia ver o melhor que eu tinha para dar ao jogo e punha-me numa posição que sabia que eu ia render e o Mr. Jardim, aprendi muito com ele também. Foram esses dois que acabam por ficar na tua memória. Consegues definir o melhor momento da tua carreira? Eu acho que foi o final da... Tirando a parte que estava bem no Sporting da pré-época e tudo, eu acho que foi o final da época passada no Carpathi que estava a ser um jogador influente. Fui eleito duas vezes para o melhor 11 do mês de outubro e de abril, se não me engano. Na altura jogámos o último jogo da época que eram os playoffs para não... se deschíamos ou não e o primeiro jogo empatámos 0-0 em casa e o último jogo era decisivo para o Carpathi e ganhámos 3-1 e eu faço golo do 2-1 faço no penalti aos 90 minutos e acho que estava numa boa forma. E o pior momento? Foi a lesão. Foi quando senti que podia estar num outro patamar naqueles dois anos e que não consegui atingir naquele momento e que se calhar mexeu um bocadinho comigo com as mudanças todas. a nível de treinadores, de ambiente, o facto de ter ido para a Covilhã e voltar e não ter tido as oportunidades que queria. Acho que essa foi a minha pior fase. Conseguiste tempo para estudar quando jogavas no Sporting ou ainda ou fases ou ponderes? Não cheguei a acabar os estudos. Sou sincero, não cheguei a acabar o 12º. Porque, como conversámos anteriormente, eu tinha... tinha idade de júnior e os horários eram um pouco flexíveis com a escola. O futebol profissional é diferente do futebol de formação e acabava por dar muitas faltas e até que as faltas eram tantas que tive que fazer uma escolha. Mas o tenso deixou-me acabar. Só o 12º ou um curso superior também? Mas por partes. Primeiro o 12º e depois... Claro, normal. Cristian, nós temos sempre uma pergunta no nosso programa que é sempre igual para todos. Já tiveste a oportunidade de despreitar o guião, mas queríamos saber quem és tu fora do futebol. O que é que fazes? O que é que gostas de fazer? Não, sou uma pessoa muito tranquila. Gosto muito de estar em casa, a ver séries, a descansar, a ouvir música. gosto de passar um bom tempo com os meus amigos, com a família. Gosto de ir ao cinema, gosto das férias para viajar. Sou muito tranquilo. E és daqueles jogadores que gostam de ver futebol ou dos outros que gostam de jogar e jogam bem mas não gostam de ver? Gosto, gosto de ver futebol. Cristian, não tenho mais perguntas, não sei se queres deixar uma mensagem para as novas gerações de jogadores, por vezes também abrimos aqui uma janela de oportunidade a alguns jogadores que foram um exemplo e que foram grandes craques e agora estão a viver uma fase complicada da carreira como é o teu caso. Estar sem clube é sempre uma fase complicada mas se quiseres podes deixar uma mensagem para os mais novos que tencionam chegar lá acima. O que vos posso dizer é nem quando tudo está bem é um mar de rosas nem quando está mal está tudo perdido. Já estive na fase que estava no mar de rosas e parecia que estava tudo bem e não estava e já estive numa fase em que estive restindo de contrato com o Sporting e tive que ir para outro país tive que ir para outra realidade perdi umas coisas mas ganhei outras e neste momento sinto que sou um jogador muito melhor daquilo que me foi embora. No fundo nunca desistir dos sonhos. Crisian muito obrigado desejo-te a maior sorte em nome e em nome de toda a equipa do Conversas da Bola que corra tudo bem que consigas agora nestes últimos quatro meses sobressair e alcançar os teus objetivos que é o mais importante obrigado mais uma vez por teres mobilizado a estar aqui connosco e assim fechamos também mais um episódio do Conversas da Bola já sabe que nos pode acompanhar no Facebook e também no Youtube na Rádio Iris e através do Mel e da Nós até para a semana.